E aí, 702, tudo bem? Boa tarde. Então, hoje a gente vai entrar num assunto novo, não tão novo assim, né? Vocês já ouviram falar de alguma forma, mas vamos falar de novo de porcentagem. Bom, eu coloquei aqui porcentagem, lá no PDF também tem todas as explicações, inclusive os exemplos que eu vou fazer aqui são os exemplos do PDF, tá? A porcentagem nada mais é do que uma fração de denominador 100. Então, a gente usa o símbolo do porcento, aqui seria 51%, que eu posso escrever 51 sobre 100, na forma de fração centesimal, ou ainda na forma de número decimal, que seria 0,51. Todas querem dizer a mesma coisa. No 7% idem, 7 centésimos, ou ainda 0,07. Só escrevi de formas diferentes. Coloquei aqui como exemplo 1 a forma mais simples, né? Achar 4% de alguém. 4% em fração seria 4 centésimos. O de a gente já sabe que é vezes 120. Virou uma multiplicação de fração, a gente pode cortar esse 0 com esse. 4 vezes 12, 48, sobre 10, 4,8. Nada de novo, né? Esse é bem simples. Os outros dois exemplos, que são os que estão no PDF, diz assim o exemplo 2. Em uma turma de 20 alunos, 16 foram aprovados. Qual foi a taxa de porcentagem dos aprovados? Olha só. Eu quero saber quantos porcento de 20, que é o total, dá 16. Ele não quer saber o total de alunos? Então, eu chamo de X. Isso aqui vai virar uma equaçãozinha do tipo 20X, porque é 20 vezes X, sobre 100, igual a 16. Lembram? MMC, 20X é igual a 1.600. Então, 80% são os aprovados. E no exemplo 3, o problema diz assim, em uma escola, 5% dos alunos do sexto ano correspondem a 3 alunos. Então, 5% do total, que eu não sei quem é, corresponde a 3. Mesma coisa. 5X sobre 100, igual a 3. MMC. 5X é igual a 300, X é igual a 300, dividido por 5, X é igual a 60. A gente vai e volta, na verdade. Então, os problemas de porcentagem, na verdade, a gente vai resolver usando uma coisa que a gente já viu, que é a equação, tá? Então, esses exemplos eles estão no PDF, fiz aqui de novo para explicar um por um, e aí a gente vai fazer uma listinha de exercícios, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau.